Fala galera, sejam bem-vindos ao canal oficial de Reacts da Laude. Se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo que vai estar insano e é nóis. Mano, vou quitar a viada. Fala mano, quando eu comecei a assistir, eu tinha comecei a dar burro. Ó amigo, eu não faço isso. Gostar de ir na descrição, na verdade. E eu também, até eu ia pra lá na house escutar. Eu te dei um mal, eu adorace a você, aí o salto de meteoro da paixão. Como é bom poder te amar. Te dei um mal pra ganhar seu coração, eu canto bem espanhol. Te dei um mal pra ganhar seu coração, ver que eu não tá faltando. Ah, aqui embaixo, aqui embaixo. Ah, abro um pouquinho, LeDez. E o Abba, queres conversar em espanhol comigo? Positivo. Como é que é? Positivo. Deixei um gelo ali atrás, mano. Deixaste, deixaste. Cala lá cima, Nito. Olha as pessoas que estão na cal, primeiramente. Fica quieto, tu chega fofo na minha calma. Mano, cala a boca, Rafa. Quem tá falando... Quando eu dirigir minha palavra pra sua pessoa... Tu chega fofo na minha calma, bandido. Chega fofo. Me dá um carguei pra me dar um banheiro. Me dá uma cotovelada pra cima. Meu Deus, cara. Me dá uma cotovelada pra cima. Volta alguém. Scrawler. Mãe, time, eu não tô sentindo aquele tesão. Bora pra cima, mano. Tá sentindo tesão em mim, mano? Ou não? Tô, tô. A tua voz tá com aquela tesão que passa na calma. Tem, tem jogo aí. Tem jogo aí, tem jogo aí. Oh, é isso aí que eu quero ouvir. Mano, o Max já... Peguei alguém, peguei alguém. Eu, eu, eu. Não, deixa eu comigo. Deixa o plano em drop agora não, tio. Ele é asqueroso. Não tem, não. Pense de morta dela. Eu tava na tua casa dela. Eita! Caralhó. Caralhói. Desenvolveu ui. Derrubeu. Derrubeu. Que isso, tá, é um vovô? É isso aqui, mô? O watery kill. O watery kill dele, pora. Sabe que é o rush mesmo, velho. Pense de mim, vem. Não consigo. Meu Deus. Deus! Eu não dou um carro, mano. Filho da p***! Isso aqui vai matar a lenda, menino. Ai, não deu muito pra mim, não. Que liga, meu amigo da pior sense. Vou mostrar como é que é uma sense walk. Ave Maria! Como pode não ter pegado aqueles sites, mano? O nada começa a travar. Ai, ele entregou. É o Rafa do Clutch, fala pra ele. Vou dar. É o Rafa do Clutch, é o Rafa do Clutch. É o Rafa do Clutch. É o Rafa do Clutch. Encontrei ele, Rafa. Para que você não treme. NÃO, campeão do mundo! Não vai tomando! Dá pra confiar numa praga dessa. Nunca faz um Clutch nessa... Se eu pegar aqui o decifelado da mãe aqui... Ai, meu Deus. Ele fez namoro. Só foi eu. Ele vai te matar. Não vai não, não vai não. Eu vou dar uma nele. Acho que o pai é otário, ele... Opa! Eu sou otário. É, tu vê a tradução de... Ah, acho que é trollado sem Amanda. Não acerta. Ou é beijo em mim. Quer ver? Que? Eu dou o cu. Aham, aham. Engraçadona, né? Arrombada. O que vai levar você me chamando de lixo? Tudo que você deseja pra mim, volte em dobro pra você e tome no seu cu. Tantos. Tô, tá vindo muito cara atrás de mim. Tô, tá vindo muito cara atrás de mim. Boa. Vai ajudar pra cima na bacana. Caralho, ele... Tentaram pegar ainda. Vai do que ele faz. Vai do que ele faz. Procura! Tentei um ainda. Caralho, porra! Vai me dar o uso. É ele mesmo! É ele mesmo! É ele mesmo! É! Deu desse jogo, porra! Ah! Abriu! Segui o quê? Segui o quê? Segui o quê? Segui só a gentia, só arrombada. Caralho, velho. Caralho, isso aí tudo se enjogou, velho. Fala a boca, tá se achando o pior do mundo. Eu tinha que jogar o dia todo e era bom no quarto. Tá se achando o pior do mundo. Vamos agora agora. É 50 no pico, você tem que matar mais o pior do mundo. Exato! Caindo 3 reais. Aqui na França, 41 milhões de vacinados por 68 milhões de habitantes. Tá indo bem, graças a Deus. Não, tá indo bem mesmo. Mais de 50% aí da população vacinada. É louco. Bom demais. Então, ó. Tomar minha vacina, eu vou colar pra França. A gente tem que ir pra Portugal, tem que ir pra França. O importante é nós ir, né? Seja lá quanto nós vai. 2014, velho. Beleza. PM Raps. O único que eu acho que foi bom, PM Raps. A única época que eu tinha foi bom. Hoje é um dia. Hoje é um dia. Hoje é um dia. Ah, e tu só era bom porque era carregado pelo Igor. Toma. Eita. E tu só ganhou título quando era carregado pelo Jordan. E tu nem carregado ganhou, ganhou. Era o Piel da Gote. E tu que era o Piel da Gote. Tadinho, mano. Tadinho, mano. Tadinho. 3 reais. Babi sabe pq as plantas jovens não falam. Ah, não para. Que isso, cara. Pq elas são mudinhas. Cacá, cacá, parei. O Jeff, que isso, cara? Que tipo de piada de tio é essa, Vef? Jeff, conta pra mim, hein? Opa, né? É, é tudo, deve ser. Tô eu mesmo, pô. Deve ser quebra. Mano, ele tá sem guetão, mano. Ele não viu o cara de doze. Seguetão. Só é com um pauzão. Que louca. Mano, fala de papatozinho. Olha, em 50, tá comendo bebê. Ah, tranquilo. Chu, deixa eu matar aí, pavô. Não, vou ficar com zero quilo. Puta que pariu, mano. Dá a gente pensar em guia o calangão. Cala a boca, cala o peço do bão. Igual o psico. Me dá o gelo, me dá o gelo. Não, é valer não é valer, né? Me dá, me dá. Me dá. Me dá o gelo, me dá o gelo. Olha aí, ó. Botrou a bambina em cima. Eu roubou um, tu sabe, né? Acho que eu não sei. É do mundo. Ele levou um calote. Mano, não vale mais não, vou rápido. Parece nojento. Caio 76 doou três reais. Qual a cidade brasileira que não tem táxi? Uberlândia. Uberlândia de Minas, hein? Bem pensado. Será que lá é só um... Pra se achar, né? Me comeu doou três reais. Babi sabe porque a minhoca não arruma emprego. Porque ela faz corpo mole. O que que deu no cês, mano? O que que deu no cês? Que do nada vocês tão mandando piadinha aí. Nada, bora lá. Mano, você doou, hein, pô. Tá valendo mais. Tá valendo mais não, filho? Tá valendo mais não, filho? Tá comando ela nojinho. Tá não. Ela paga! Quero nem paga, eu quero mais. Caramba, moleque podre, mano. Derrubei, derrubei. Finalize. Dá pra finalizar. Tá colhendo. Tem liga de direita, não. Ih, pai. Vai pra esquerda, porra. Vai te matar a cara, porra. Boy aí. Mentira, eu deitei um. Quem ganhou a aposta? Eu quero meus 50. Eu quero meus 50. Eu quero meus 50, viu? Eu quero meus 50. Eu quero meus 50, viu, rapaz? Eu quero meus 50. Vai, vai. Eu quero meus 50. Eu quero meus 50. Não tava cancelando? Você não tava cancelando, não? Mentira, eu quero meus 50. Tá bom, tá bom. Espera aí. É isso mesmo. Deixa nós ganhar aqui. Pra tu ver, seu nojento. Ver se eu vou te dar a tua parte. Não paga pra tu ver. Eu faço contigo. Tô de doze, tô de doze. O que tu faz com ele, filho? Posso falar, mano? Cabo com ele. Cabo. Aí, ó. Aí, ó. Vai pagar meus 50? Cala a boca. Vai pagar meus 50? Cala a boca. Vai pagar meus 50, não? Rafael, se tu não... Eu nem falo. Para de ser tóxico, cara. Tóxico é você, seu nojento. Ai... 50 não, cara. Ai, vê se tu tivesse do meu lado agora. Agora, eu juro que eu te dava um mata-leão, velho. Eu juro, velho. Eu te dava um mata-leão, cara. Tu já ia levar uma cotovelada no esponho, velho. Eu te dava um mata-leão, cara. Parada de soltar. Eu ia te jogar no chão com as suas pés. Eu ia te pegar por aqui, ó. Eu ia te jogar no chão, pai. Treinado. Quem vai te dar um mata-leão? Não é eu também. Um mata-leão. Aら, tem chá, com as suas péss lists. Tudo bem.